Valeu, é um pouco o que vocês escreveram ali, é a gente repactuar o diálogo. O ministro está aberto para receber vocês lá, o ministro já recebeu vocês lá duas vezes em fevereiro ou março, acho que quando vocês estiveram lá, e a Secretaria-Geral teve na aldeia, na Assembleia de final de janeiro, nós fomos na aldeia, o Thiago esteve lá com vocês, ficou uns dois dias lá. Então o que a gente está propondo na carta é um pouco isso, a gente quer sentar com vocês, o ministro quer sentar com vocês, o ministro não pôde vir para cá, não pôde vir além das... das tarefas que tem lá em Brasília, hoje tem um momento delicado em Brasília, vocês devem estar acompanhando, o ministro Aglês está no parlamento depondo sobre a demarcação de terras indígenas, convocado pela Constituição de Agricultura, mas ele está aberto para receber lá, a gente combinar quantas lideranças, para combinar o maior possível, a gente propôs aqui até 15 dias, uma delegação de vocês lá em Brasília, para a gente pactuar o que a gente estava tentando discutir desde o início, como a gente vai fazer a consulta aos povos indígenas, isso nós temos que pactuar. Em nenhum momento, todas as reuniões que a gente tentou articular e fazer na região, era a consulta, era começar o pacto para fazer a consulta, acho que isso tem que ficar bem claro, todas as iniciativas que a Secretaria-Geral tomou, organizadas aquelas reuniões, tanto em Itaituba, como em Jacareacang, ou outras que a gente fez, em nenhum momento a gente disse que aquilo ali era a consulta, aquilo ali era o pacto para acertar a consulta, sabendo que o processo da consulta vai ser um processo longo, aquele dia o Cândido estava com nós lá de noite, a gente tem como avaliação que para fazer um processo de consulta na região da Pato da Pajosa, nós vamos levar no mínimo dois meses em reuniões, vai ser um processo longo, com várias fases para ouvir todas as comunidades, e as reuniões vão ser na comunidade, não vão ser em Jacareacang, não vão ser num ponto só, agora isso nós temos que pactuar com vocês, não é o governo que vai decidir aonde e como vai ser feito, isso tem que ser pactuado com a comunidade indígena. Então esse era o objetivo de tentar começar a fazer o pacto, e ainda em cima tem uma decisão também do Ministério da Justiça Federal de Santarém, que tem essa decisão de fazer a consulta, e que nós temos um prazo judicial também, a gente tem que comunicar ao juiz o que a gente está fazendo para fazer a consulta. Então a gente tem duas coisas que a gente quer encaminhar, e por isso a disposição do ministro Gilberto em abrir em Brasília, para sentar e discutir, não só a questão da coisa, a gente fazer um pente fino, vamos dizer assim, naqueles 33 pontos da Assembleia Mudrucu, o que andou, aonde está, o que falta ser cumprido, essa é a proposta do ministro, e uma nova reunião que a gente pode discutir na frente, onde vai ser feito, se é em Saicins, Jacareacanga, ou na Missões, ou qualquer outro local da região lá. Então isso a gente pode dialogar com o ministro no dia da reunião lá, vocês acertando e comunicando, a gente combina a data com ele. Só assim, para concluir, desculpa. E lembrando assim, os compromissos que o ministro Gilberto Carvalho, nos últimos tempos, tem feito com as comunidades, a gente tem feito o esforço e tem cumprido, vamos dizer, o ministro fez um esforço muito grande, homologou a terra caibi, demarcou a terra caibi com o Exército, foi um processo que o Exército fez em 45 dias, a presidenta homologou a terra indígena, nós concluímos a desintrusão da terra maraté, que é um processo de mais de 20 anos, então os compromissos que o ministro tem assumido, nas reuniões que ele tem assumido, a gente faz um esforço e tentando fazer de tudo para cumprir. Então o que ele está chamando na reunião aí, e o que for pactuado com ele, a gente pode garantir que ele vai cumprir o acordado com vocês. Primeiramente, para a gente iniciar esse diálogo com o ministro Gilberto Carvalho, ou até mesmo com o governo, é preciso que ele tenha três coisas. Primeiramente, é o respeito, o compromisso e a honestidade, coisa que ele não está tendo. O governo não está tendo respeito para os povos indígenas. O governo está inventando coisas dos povos indígenas, está mentindo para os povos indígenas. O governo não está tendo compromisso. Se hoje a terra caia-bita demarcada não foi o compromisso do governo, foi pressão que nós fizemos sobre ele, porque se dependesse dele próprio, até hoje estava sem demarcação. Foi preciso aprender nove pessoas lá para o governo tomar as providências. E tenho certeza que o governo de sete também teve que haver um conflito para que houvesse aquele desintrusão lá. É preciso que a gente tenha que vir aqui fechar o canteiro para que vocês olhem pela gente. Se houvesse compromisso, não precisava disso. Se houvesse respeito, não precisava disso. Mas não. Quando a gente tem compromisso, não precisa de essa confusão que a gente faz para que as coisas olhem pela gente fez. Não precisa disso. Mas o governo não tem compromisso. O governo mente. Agora, recentemente, o governo publicou na Secretaria-Jurada da Presidência falando um monte de coisas sobre nós. Coisas que não são verdade, que não são verdadeiras. A gente, para falar uma coisa, a gente tem que dar nome. A cada coisa que a gente faz tem que ter prova. E se hoje nós estamos passando por isso, a pessoa responsável tem nome, a Dilma e o seu secretariado. É preciso que cada um de vocês que represente a Dilma venha aqui com a gente e trate a gente com respeito. Porque o primeiro dia que veio aqui, veio um senhor aqui, chegou logo chamando a gente de mentiroso. Os índios tinham mentido, que o governo tinha ido na aldeia Sai Cinza, sem que nem lá ele estava para afirmar isso. Uma pessoa dessa que é diálogo, uma pessoa dessa que tem competência para dialogar, para estar respondendo pela Secretaria-Jurada da Presidência, eu acho que não tem. Porque se quer ser respeitado, tem que respeitar as pessoas também. Não é só você querer ser respeitado e me desrespeitar. Porque se você me desrespeitar, eu vou me tratar com desrespeito também. Então é preciso que a gente forme essa aliança, trabalhe em parceria com honestidade um com o outro. Porque se nós atacamos o governo, é porque ele nos ataca o primeiro. E é preciso que ele fale as coisas e tenha a prova daquilo que ele fala. Porque se hoje as comunidades, a população indígena está sofrendo, não é culpa do governo que nós assumimos compromisso com eles. Se hoje a população que aqui mora está passando por dificuldade, é a falta de compromisso do governo, das empresas que fazem o compromisso e não assumem. Então não basta só a gente ficar conversando, conversando e dialogando com o governo se não houvesse respeito entre ambas as partes. Se realmente a gente quiser chegar a um bom entendimento, é preciso que a gente chegue a essa conclusão de que cada um tem que respeitar o seu espaço, cada um tem que respeitar o seu lado. Porque de maneira nenhuma a gente vai aceitar ser acusado daquilo que a gente não está fazendo. acusado de garimpagem, legal. Se tem hoje aldeia que pratica garimpo ilegal, é porque o governo não assume um compromisso para implantar ali um projeto que dá sustentabilidade para aquela comunidade. E isso é compromisso para o governo, o compromisso da CUNAI, né? Mas eles não fazem isso. É melhor criticar do que agir e fazer alguma coisa que vá servir para os indígenas. É muito mais fácil. É só escrever no papel e falar que a gente está fazendo uma coisa legal. Mas nenhum momento ele chega lá e fala está aqui, faça isso. Nós estamos apresentando esse projeto para vocês, faça isso. Mas não. A preocupação dele é de fazer o que é melhor para ele. O que é melhor para os povos, e não se interessa. O governo precisa refletir melhor sobre isso. Porque só assim a gente pode chegar a um bom entendimento. Porque se não for assim, sempre vai haver esses conflitos, essas ocupações. E não vamos chegar a um lugar, né? É um requisito para o indígena, mas também é um requisito para o indígena.